A gente está pegando um momento muito bacana aqui na CCN Veículos de Anando Vitória. Deste lado aqui o seu Lenor está recebendo uma EcoSport que ele acabou de comprar aqui na CCN. E ali a Rebeca comprando um Fiesta, né? Olha só, vou conversar com a Cláudia, né, primeiro. Vai contar pra gente aí esse momento especial agora entregando essas duas chaves. Pra nós uma grande alegria participar desse momento, um momento único. A Rebeca e a sua família estão aqui. É com certeza o primeiro carro dela e com certeza uma realização, um sonho. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Parabéns por mais essa conquista. Legal, né? Agora a gente vai conversar com a Rebeca, ela que é o primeiro carro, né, Rebeca? Conta a emoção, então. Ah, eu estou muito emocionada e muito feliz com essa oportunidade. Fui muito bem atendida aqui também. Todos os momentos, as promoções e as ofertas também. Sempre cabendo no que minha mãe pediu, tudo certinho. E foi uma ótima oportunidade de encontrar esse carro aqui. Era tudo o que eu precisava agora. Um carro muito bonito. Sim, lindo, ótimo, novinho, muito bom. Que beleza, né? Agora eu vou conversar aqui com o seu Lenor. Ele que comprou uma, o Export, né? Conta pra gente aí a satisfação de estar negociando aqui com o pessoal da CCN. Gostei do negócio aqui. Muito bom. Ótimo. Agora é só sair rodar, então? Vai rodar. Beleza. Acompanhado aqui da sua esposa? É? Conta pra gente a emoção. Ah, muita, muita emoção. Gostei de fazer o negócio. É um lindo carro. Excelente. O seu nome é? Glacir. Glacir. Olha só, parabéns então, seu Lenor. Parabéns à Rebeca. Parabéns pela sua aquisição, né? CCN Veículos aqui de União do Vitória, São Mateus do Sul. Pessoal sempre preparado pra atender e fazer o melhor negócio.